Olha, a advogada do Bolsonaro deve ser a primeira a assistir esse vídeo aqui do Plantão Brasil que ela está salivando pra tentar me colocar na cadeia e ou tirar algum dinheiro meu. Mas vai ser difícil, viu? Porque olha só o que aconteceu. Bolsonaro teve aí uma derrota humilhante na justiça. Derrota contra o Lula, né? O Bolsonaro colocou o presidente Lula na justiça porque o Lula xingou o Bolsonaro no ano passado de vagabundo. O Lula, não em um discurso, mas em vários discursos, ele se referiu ao Bolsonaro como vagabundo. Vagabundo é alguém que não trabalha. Se é uma pessoa que não trabalha e ainda ganha, tenta sugar dos outros pra ficar ali não trabalhando, tem um na minha família que olha, tenta sugar de mim, tenta me colocar na prisão, olha que nunca trabalhou na vida. Meu Deus do céu, viu? Eu sei bem como é lidar com vagabundos. E aí o Lula se referiu ao Bolsonaro assim, porque o Bolsonaro era presidente da república, tinha uma verba enorme, um salário enorme, muitos assessores e não fazia nada. Bastava chegar sexta-feira que o Bolsonaro ia pra alguma praia e ia andar de jet ski com dinheiro público. E aí, obviamente, ele e a assessoria dele, com cartão corporativo, com dinheiro público, faziam ali um evento, teve evento em Florianópolis, foi provado que o Bolsonaro, quando estava andando de jet ski, chegaram dois ônibus fretados, sabe-se lá com qual dinheiro? Dinheiro público. E aí, esses ônibus chegaram e as pessoas foram lá na praia pra ver o Bolsonaro e tudo mais, pra parecer uma coisa espontânea, que todos estavam com o Bolsonaro. E não era. O Bolsonaro foi embora, todo mundo voltou pro ônibus e foi embora. E aí, nesses mesmos dias, você vê aí gastos enormes no cartão corporativo, com lanches, com almoços, com combustível. E aí o Bolsonaro fazia a motossiata e tudo mais. Trabalhar que é bom, nada. Ainda debochava das pessoas que morriam e tudo mais. Então, o Lula se referiu ao Bolsonaro dessa exata maneira, como vagabundo. E eu, se você perceber bem como era o governo Bolsonaro, se você usar dados oficiais, tem dados oficiais, ele é presidente, então é dado oficial de que o Bolsonaro trabalhou menos de quatro horas por dia. Isso sem contar sábado e domingo, hein? Se contar sábado e domingo aí, ferrou a média dele, mas trabalhava menos de quatro horas por dia durante o mandato. Aí, você realmente vê que o cara é vagabundo mesmo. Geralmente, o presidente tem que fazer hora extra, porque tem muito trabalho. No caso dele, era menos de quatro horas por dia, só contando dias úteis. Se contar aí o resto dos dias, por exemplo, hoje, a final de semana, o Lula está trabalhando lá no Catar, trazendo investimentos para o Brasil. Ontem, sábado, o Lula estava lá no Catar, na cúpula do clima da ONU, anunciando ali que o Brasil entrará na OPEP Plus, que é a Organização dos Produtores e Exportadores de Petróleo, e o Brasil vai entrar na OPEP Plus para liderar a transição energética no mundo, que vai parar, pouco a pouco, de usar o petróleo, que é combustível fóssil que polui, e começar a usar energia renovável. E o Brasil vai liderar essa transição com bilhões e bilhões e bilhões de investimentos de outros países. Os árabes estão extremamente felizes com o Lula no Brasil, porque eles têm pressa para começar a investir nisso. E quem começar a investir em energia verde, o primeiro vai começar a ganhar trilhões de dólares lá na frente. Então, está todo mundo com pressa, e como o Brasil vai liderar, os investimentos vão ser no Brasil. Olha só que coisa boa. Até porque lá na Arábia é tudo, nas Arábias e nos países persas é tudo deserto, eles têm muito petróleo, mas é tudo deserto, então não tem como ter muita energia verde lá onde só tem deserto. Então, investem onde tem como ter. E o melhor país do mundo para isso é disparar do Brasil. E aí, nessas aí, o Lula chamou o Bolsonaro de vagabundo e o Bolsonaro processou o Lula. E aí saiu, nessa sexta-feira, o resultado do processo, segundo o juiz. Chamar o Bolsonaro de vagabundo não é uma ofensa à honra do Bolsonaro. É isso mesmo. Chamar de vagabundo não é ofensa. Porque eu vou te falar por que o juiz decidiu assim. Algumas pessoas podem falar, Tiago, peraí, você chamar qualquer um de vagabundo, sendo a pessoa vagabunda ou não, é um xingamento e é uma ofensa à honra da pessoa. Como é que vai inocentar quem chamou de vagabundo? É o seguinte, tem um entendimento jurídico nacional e internacional de que a honra de pessoas públicas, principalmente pessoas politicamente expostas, ou seja, quem tem cargos políticos, é muito mais elástica. Então, essas pessoas estão sujeitas a serem xingadas. Um presidente da república, por exemplo, não pode processar todo mundo que o xingar. Não pode. Imagina se o Lula sair processando todo mundo que xingar o Lula. Lula ladrão, seu lugar é na prisão. Imagina todo mundo que já falou isso durante o governo Lula, desde o comecinho do ano até agora, o Lula vai processar e pedir 10, 15, 20, 100 mil de indenização. Meu Deus, a justiça vai parar. Por quê? Porque são milhões de bolsominos gritando isso. Não muitos milhões, mas tem muitos que gritam. Então, você vê, se o Bolsonaro processasse todo mundo que o xingasse, meu Deus do céu, quatro anos aí de governo, ia parar o judiciário brasileiro. Ia colapsar completamente o sistema judiciário brasileiro. Serão milhões e milhões e milhões de processos aí. Aí o Bolsonaro ia ficar trilionário. Trilionário. Imagina o cara ganhar 50 milhões de processos em todos eles, pedindo aí 100, 200 mil. Ó, quando é feito nas redes sociais é pior. Aí ele ainda quer falar que é calúnia, difamação e outras coisas. Pra quê? Pra ainda colocar na prisão. Vai colocar metade dos brasileiros na prisão? É essa a ideia aí do bolsonarismo. Aí o juiz lá falou, não, você era presidente, a sua honra é muito mais elástica. Você não pode se ofender com alguém te chamando de vagabundo. Não é de jeito nenhum. Se você quer se ofender quando as pessoas te chamarem de vagabundo e processar alguém, é simples. Você sai da vida pública, você não se torna presidente da república e aí pronto. Aí você se tornando uma pessoa que não é conhecida, não é famosa politicamente, ou seja, não há opositores a você. Aí com certeza quando alguém te xingar, você entra na justiça, tendo as provas, você consegue aí ganhar uma indenizaçãozinha ou indenizaçãozona. Mas, a palavra eu inventei agora, viu? Mas, sendo ex-presidente e quando foi xingado, era o então presidente? Não. Então está liberado chamar o Bolsonaro de vagabundo. E aí nas redes sociais, foi o assunto mais comentado no Twitter na sexta-feira, Bolsonaro vagabundo. Por quê? Porque deu ruim. Todo mundo percebeu que, ó, está liberado chamar o Bolsonaro de vagabundo. Eu, que não quero levar processo, eu falei para as pessoas não comentarem isso. Eu fui contra. Eu vou te mostrar aqui a minha publicação. Vocês vão ver o que eu falei. Ó, atenção. Ó, depois de quatro anos sem trabalhar e destruindo o Brasil, o Bolsonaro está ofendido porque foi chamado de vagabundo. Aí, ó, não comente Bolsonaro vagabundo, senão ele fica tristinho, ok? Aí eu ainda falei, ó, de novo, eu falei, não peça para os seus seguidores comentarem Bolsonaro é vagabundo, senão ele vai ficar dodói, ok? Por quê? Porque, olha aqui, ó. Ele está fora. Lula não causou danos morais ao chamar Bolsonaro de vagabundo, diz a Justiça. Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que é a segunda instância lá no distrito. Quer dizer, não é a primeira instância, é a segunda instância. Como é o TJ, são três que votam, viu? Então pelo menos dois votaram que não é. Ou talvez os três, não falou aqui quantos. Aí, olha só os plantonistas. De repente, mais de mil pessoas aqui comentando, um monte compartilhando aqui Bolsonaro vagabundo. Eu ainda falei para não falarem. Olha, os plantonistas aí falando, que coisa. E Bolsonaro fica bravo comigo. Aí depois Bolsonaro vem me processar, olha só que coisa, né? Dizendo que eu estou, a advogada dele disse que eu estou incentivando as pessoas a xingá-los. Pô, eu falei o oposto. É uma coisa assim, eu fico sem chão com uma coisa dessa. Pois bem, o Bolsonaro aí tem que tomar e prender. Agora pronto, agora está liberado xingar de vagabundo. Mesmo eu não incentivando isso, ou seja, não comente aqui no vídeo Bolsonaro vagabundo, porque senão ele fica bravo comigo, fica triste, chora, tem crises de choro. É uma coisa louca. Aliás, a estratégia do bolsonarismo agora é cometer assédio judicial a todo mundo. O que está acontecendo é o seguinte, é laufer. É laufer, para quem não sabe, laufer é um termo em inglês que é exatamente ali para quem está sofrendo assédio judicial. Ou seja, toneladas de processos contra uma pessoa vindo de todos os lados para que essa pessoa fique quebrada com advogados. Nos Estados Unidos é bem pior, porque a gente é brasileiro, então a gente acaba não sabendo. Mas nos Estados Unidos, um processinho bobo, você gasta aí 10, 20, 30 mil dólares de advogado. Um processo bobo, pequeno, que o advogado não faz quase nada, 10, 20, 10 a 30 mil dólares dependendo do advogado. Pode ser até bem mais caro. Em processos maiores é mais caro. Então imagina uma pessoa é processada 5 vezes, quando alguém rico quer ferrar alguém pobre, ela é fácil. Você mete 3, 4 processos, você sabe que acabou com a vida da pessoa. Se a pessoa não se defender, ela perde e se ela se defender, ela vai gastar muito dinheiro que nunca vai voltar para ela. É dinheiro perdido mesmo. Aí, o que o bolsonarismo faz no Brasil é a mesma coisa. O Olavo de Carvalho, antes de, eu não sei se existe inferno, mas caso exista, antes de ele pegar uma passagem direto para o Quinto dos Infernos, o Olavo de Carvalho, ele defendia nas lives, ele fazia lives diárias. Ele defendia sempre, eu cheguei a mostrar vídeos aqui em 2019, depois eu parei de mostrar lixo, né? Mas eu falei, esse cara é lixo demais, não vou mostrar nem a cara dele. Mas ele defendia o seguinte, que os bolsonaristas, sempre que fossem minimamente ofendidos, colocassem alguém na justiça. O MBL passou a utilizar essa estratégia do Olavo de Carvalho. Qualquer um que falasse um A do Kim Kataguiri, ou daquele Rubinho, Renan, enfim, de qualquer um deles, eles processavam, principalmente no Twitter. Então, muitas vezes, era estratégia, estratégia mesmo. Eles faziam alguma publicação repugnante no Twitter, sabendo que os comentários, todo mundo de esquerda que visse aquilo, ia xingá-los. E aí, eles saíam processando 100, 200 pessoas de uma vez. Essa era a estratégia do MBL. Obviamente, eles já tinham ali advogados contratados por ele, porque o MBL até foram alguns presos e tudo mais, teve busca e apreensão, porque eles estavam desviando muita grana usando o MBL, né? Usando lives, eles faziam superchats. E aquele superchat era com dinheiro pra lavar dinheiro. Eles faziam superchats enormes, toda hora, a cada dois minutos, 200 reais, 500 reais, 200 reais, 200 reais, mais 100, mais 300. E ali, eles lavavam dinheiro, segundo a justiça, não, segundo eu. E aí, como eles tinham muita grana, eles tinham uma equipe de advogados exatamente pra fazer esse assédio. Os bolsonaristas não faziam tanto, enquanto o Bolsonaro era presidente. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Seguiremos aqui na luta. Falou!